Minha mãe teve câncer de mama, ela faleceu em 2009. E eu tinha mais duas tias que tiveram câncer de mama. Então o que acontecia? Entre a gente, a família, as mulheres, todas anualmente faziam mamografia. Eu tinha feito minha mamografia, eu já estava na época de renovar a mamografia, mas eu cometi um erro muito grande que foi. Eu não fazia meu autoexame com tanta frequência. Que isso é um erro, você tem que fazer o autoexame todo mês. Todo mês você tem que fazer o teu autoexame. Aí eu descuidei. Aí um dia eu fui fazer o bendito do autoexame, aí eu senti que eu tinha um caroço no quadrante superior do seu direito. E aí fui ao médico, demorou um pouco para os médicos definirem se era um tumor marido ou se era um cisto. Mas aí eu fiz o que eles chamam de corbiópsia. Eu fiz a biópsia, que é a biópsia que você retira uma lâmina, um pedaço do tumor e fez a análise e era um tumor manígno. Logo que eu soube da história, eu falei, vou morrer. A primeira reação minha, vou morrer. Acabou, vou morrer. Minha mãe morreu. Minha mãe tinha morrido em 2009, eu descobri em 2012 o câncer na mama direita que nem ela teve. Então por que eu sou melhor que minha mãe, que eu vou sobreviver e minha mãe morreu. Aí depois eu olhei bem e falei assim, não, eu não vou morrer não. Eu não vou me deixar vencer por um negócio pequeno, eu nasci com ele. Aí eu dei um nome pro meu tumor, eu chamava meu tumor de alien, né? Comecei a conversar com ele. Olha aqui, querido, você não vai crescer. Desculpa aí, né? Você não pertence, vai sair daqui. A batalha maior é você achar um médico de confiança. Eu aviso todo mundo, quando for fazer, contratar um convênio médico, olhe sempre a parte de oncologia, ninguém olha a oncologia. Se a mulher vai olhar o ginecologista, né? Se o homem vai olhar, eu tô perdendo isso, porque o homem também não é de fazer exames periódicos. Então, procura sempre olhar a parte de oncologia, pra ver o que você tem, o que esse tipo de plano te oferece. Eu mandei fazer um exame nos Estados Unidos chamado Oncotype, que poucas pessoas conhecem. Mas é um exame que, ele tem uma estatística muito interessante. E nesse exame você fica sabendo se você precisa ou não fazer a quimioterapia. Você sabe que de 100 mulheres que tem câncer de mama, somente 10 precisam de quimioterapia. É que como as pessoas não fazem esse exame, todo mundo faz. A quimioterapia, a quimioterapia tem a possibilidade de você ter outros tipos de câncer, tipo leucemia. Então, se você puder, evitar. Eu fiz uma cirurgia de ponta, porque eu exigi sair com a reconstrução da mama. Normalmente, se você deixar por conta do médico, ele reconstrói sua mama depois de um ano, um ano e meio, que você faz o tratamento com quimio e rádio. Eu não permiti, eu falei, não, eu vou entrar na sala com o peito, eu vou sair com o peito. O interesse pode ser maior, não tem problema, que os meus eram pequenos, é melhor até. Minha recuperação foi 15 dias depois da cirurgia, eu estava trabalhando. Porque eu sempre tive uma vida muito regrada, eu sempre fiz atividade física, eu sempre tive uma ótima alimentação. Então, isso ajuda na recuperação. E eu tinha muita vontade de viver. Muita vontade de viver, muita vontade de vencer a doença. Eu achava que a doença era menor do que eu, era maior que a doença. Que eu merecia viver, que eu merecia ver muita coisa boa. E foi o que aconteceu. Eu fiz a radioterapia, que também não é lá muito agradável, mas fui, fiz em 2012. Já estou em 2016, o ano que vem completa os 5 anos de libertação, né, que a gente fala. Olha para o teu corpo, teu corpo é muito importante. Se examine, conheça teu corpo, isso é muito importante. É só conhecendo o seu corpo que você vai ver se você está com algum problema de saúde. Sem isso, você nunca vai perceber. Isso é muito importante. Acima de tudo, pensar que você é maior que a doença. Sempre é maior que a doença. A gente é sempre maior que a doença. É maior que o problema amoroso, maior que o problema de trabalho. A gente sempre é maior que a doença. Não vou fazer topless. Mas ficou bonitinha a cirurgia. Não vou fazer. Aham. É maior que o problema. Não vou fazer. Também vai ver. Eu vou fazer.